Quando a gente vai falar de Sessão da Tarde, muita gente já tem um filme programado na cabeça, que é A Lagoa Azul. A Lagoa Azul é bom, mas ele já virou um pouco piada por passar sempre na Sessão da Tarde e coisa assim, né? Pra mim, Sessão da Tarde tem uma carinha de nostalgia, de filme bom que passa, sabe? Não esse filme B que eles ficam passando hoje em dia, aquele filme que era o filme bom mesmo. Eu penso em ação, aventura, aquele filme com um quentinho coração que você vê e pensa, nossa, esse filme é bom demais. E esse, pra mim, é Os Gumes. Nossa, como esse filme é sensacional. E pra mim é um filme perfeito por diversos motivos, que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas só pra abrir o nosso apetite aqui, ele é um filme muito simples, com uma aventura muito simples, com personagens carismáticos, uma trilha sonora incrível, meio orquestrada ali dos anos 80 e, principalmente, é um filme que não se leva a sério. Não é preocupado com nada. Dos 8 aos 80 anos de idade, você pode ver esse filme tranquilo que você vai adorar. E com certeza vai te tornar uma criança de novo. Porque hoje, nós vamos falar tudo sobre os Gumes. Por aqui! Vamos nessa, galera, vamos nessa! Rap, rap, rap! Vambora, dá! Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Pra gente começar falando sobre os Gumes, a gente tem que falar sobre uma das pessoas que teve a ideia do filme, que é um dos maiores diretores vivos do cinema, que é Steven Spielberg. Ele teve essa ideia quando ele tava fazendo um outro filme de 1984, que se chama A Cor Púrpura. E ele se inspirou naquelas aventuras que as crianças começam a criar quando elas não têm nada pra fazer. Você já deve ter visto um menino aí brincando sozinho, falando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu gostava muito de fazer isso, inclusive, com o boneco do Ciclope que eu tinha, que a gente fazia altas aventuras e tal, criava o universo. Steven Spielberg se inspirou nisso aí. E ele escreveu toda uma história base pra ser usada como roteiro. Mas aí começam a entrar outros jogadores muito importantes aí nessa história, de peso. Como, por exemplo, aquele que seria o diretor desse filme, o Richard Donner, que por acaso tinha feito o Superman de 1977. Ele olhou o enredo que o Steven Spielberg tinha criado, se interessou muito e chamou um roteirista de peso, o Chris Columbus, que, entre outras coisas, né, por acaso foi o diretor de Esqueceram de Mim de 1990. E a missão dele foi pegar essa história e adaptar pros cinemas. Você viu que só tinha gente grande trabalhando nesse filme, né? Já é um grande motivo de por que ele é tão bom assim. O texto, no final das contas, teve 120 páginas. E várias dessas páginas, dessas histórias, dessas estrofes foram cortadas do resultado final. E a grande verdade é que o filme não tem nada demais. E a história é bem sessão da tarde mesmo, né? É um bando de amigos que moram nas docas, que por acaso são as docas de Gon. E eles se auto-intitulam os Goonies, que são as pessoas que moram nas docas de Gon. Entendeu? Mas só que essa turma vai ser dividida, porque tem uma empresa que vai comprar tudo aquilo ali pra fazer um campo de golfe. E não tem nada que eles possam fazer. Dinheiro era insuficiente, eles precisavam de dinheiro pra poder se salvar disso aí. É o nosso último fim de semana juntos. O último encontro goony. Mas a gente devia terminar com estilo. E eles tinham só um final de semana, o último final de semana, pra se encontrarem. E eles vão pra casa do Mike Walsh. Aqui, Ken. Eu não posso acreditar que você tem mesmo um negócio tão maneiro dentro da sua casa. Mas lá no sótão dessa casa, eles descobrem um mapa escondido de um tesouro do pirata Willy Caolho. Que data do ano de 1632. E a partir disso, eles pegam o mapa e começam a seguir as pistas do tesouro do Willy Caolho. O grupo é formado pelo Sean Austin, que fez o Mike. O Josh Brolin era o Brandon Walsh, que era o irmão do Mike. O Jeff Cohen era o gordo, que adorava, eu me identificava tanto com ele. Ai, meu Deus. E eu vou sair daqui correndo, eu vou sair daqui depressa. É cheiro de sorvete. Aqui tem sorvete. Olha, aqui tem baunilha e creme, tem chocolate. O Corey Feldman era o Bocão. O Jonathan Keir, Rui Kwan, era o Data. A Carrie Green era a Andy. E a Martha Plimpton era a Steph. Claro que elas não eram goonies de início, mas depois elas viram goonies também. O Richard Donner falava que dava muito trabalho gravar com essas crianças, viu? Porque ele falava que as crianças eram muito energéticas, né? E quando elas se juntavam, criança adora fazer uma bagunça quando tá reunida. Ainda mais que era um grupo de crianças de 10 a 16 anos, né? Eles tinham que usar muitas técnicas ali pra esse filme sair, porque, tipo, exigia concentração. Uma das técnicas usadas pra deixar o negócio mais natural era esconder algumas coisas pra pegar a reação natural dessas crianças. Como, por exemplo, quando aparece o barco do Willy Caolho. Eles não sabiam desse barco. Tanto é que eles ficaram, assim, malucos quando viram. E eles tiveram que usar o segundo take, que foi o que valeu. Porque a primeira reação foi, assim, descabida. Aí maneiraram na segunda. As cenas que eles fazem no subterrâneo foram gravadas no estúdio da Warner. Mas o museu que o pai do Mike trabalha é de verdade. Ele se chama Captain George Flavel Museum, que fica na cidade de Astoria, lá no Oregon. Que, por acaso, foi a cidade onde tudo foi gravado. Inclusive, a casa da família Walsh também existe lá. Era uma casa de família de verdade que, até 2015, recebia visitação. Até que uma estrada lá foi fechada e não dava mais pra chegar. E uma outra curiosidade legal é que... Você lembra do Slot? Que, pra mim, é um dos pontos altos desse filme. Chocolate! Chocolate! O ator era o John Matusack, que era um ex-jogador de futebol americano. Mas só que demorava demais pra fazer aquela fantasia, aquela roupa, aquela cara. Nossa senhora! E só tinha uma regra. Não molha o Slot, porque vai dar problema, ele vai derreter. E você sabe que foi a primeira coisa que aconteceu e ele molhou todo. As crianças foram lá, deram um banho nele. Mas depois de tudo gravado, era hora do lançamento. Ele foi lançado em 7 de junho de 1985, com um orçamento gasto de 19 milhões de dólares. Mas ele arrecadou 125 milhões de dólares no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, ele ficou atrás só de Rambo 2, a missão, pra você ver o nível. E ficou no top 10 da bilheteria de 1985. Em 1986, ele foi lançado pra VHS e Betamax. Tivemos Betamax. Em 2001, foi lançada uma versão em DVD já em widescreen, a tela mais longuinha. Teve uma versão de 2020 com um Blu-ray e um Blu-ray Ultra HD, mais recentemente. A recepção foi, assim, 77% no Rotten Tomatoes, né? Porque, assim, 77% não é aquela coisa, olha, o melhor filme do mundo, mas é um filme muito bom. E também recebeu 62 pontos em 100 possíveis, né, do Metacritic. Ele nunca foi taxado como revolucionário ou como um filme incrível. Foi taxado como um filme familiar e divertido. E precisa ser mais do que isso? Às vezes não, né? Eu sei o que eu tô fazendo. A Annie Ramsey, que era a mama fratello, ganhou até um prêmio do Saturn Award como melhor atriz coadjuvante. Porque também ela deitou nesse filme, né? Aqui nós servimos língua. Nossa, foi muito divertido. O Sean Austin ganhou o prêmio de melhor artista jovem no Young Artist Award. Oi, William. Sabe de uma coisa? Você foi o primeiro Cone. O Coen, o Feldman e a Plimpton também foram indicadas, né? Tanto é que eles dominaram essa categoria aí. E ele foi indicado como o melhor filme de aventura pelo 7th Youth in Film Awards. Mas nesse ano não deu pra ele porque quem ganhou era pesado. Inclusive que a gente precisa fazer um vídeo aqui, Babarelando. Que eu acho que vocês vão gostar bastante. Que era De Volta para o Futuro. A trilha sonora também foi um destaque muito positivo nesse filme. Foi lançada também em 1985 pela Epic Records. E fez muito sucesso. Era um negócio que se tivesse YouTube nessa época a gente tinha que dar um tanto de joinha, um tanto de like. Que por acaso você pode ajudar dando um like nesse vídeo aqui, ó. Mesmo que você esteja assistindo pela televisão, faz um esforcinho. Abre o celular aí, ó. Dá um like porque pra gente é muito importante. Isso aqui pra gente é uma máquina que alimenta o canal. Precisamos de like. Deixa aí pra gente conseguir dominar o mundo. Mas a música que fez mais sucesso foi a The Goonies Are Good Enough, que era interpretada pela Cindy Lauper. Essa música fez tanto sucesso que chegou até o top 5 do top 100 do Billboard. Tanto que ela cantava muito essa música no show. Mas aí em 1987 ela deu uma parada. Mas o pessoal falou tanto, falou tanto, falou tanto pra ela voltar a cantar. E até na turnê que ela fez em 2007 e 2008, essa música voltou pra playlist lá. Outra música que fez muito sucesso foi Eight Arms To Hold On, que na verdade era de uma cena cortada, mas como o CD foi lançado e fez sucesso, essa trilha também ganhou um destaque muito especial. Mas você sabe, né? Quando o negócio faz sucesso, ele vira jogo. E teve jogo dos Goonies? Eu nem fiquei sabendo. Na verdade, pouca gente ficou, né? Porque não fez muito sucesso assim, não. Na verdade, foram dois. Um em 1986, lançado pela Datasoft, que foi baseado no filme e foi lançado por um console que se chama MSX. E os Goonies 2 foi lançado nos Estados Unidos e na Austrália, por um Nintendinho. Mas não tem muita relação com a história esse jogo não, sabe? Os dois foram jogos de plataforma, mas os dois também não fizeram muito sucesso. Pois é, mas e aí? Vamos falar sobre sequência. Goonies, um filme tão aclamado que fez bastante sucesso, Por que até hoje não teve uma continuação? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? A sequência foi negada e confirmada várias vezes ao longo dos anos, né? Revelaram também que a Warner não tinha muita intenção de fazer uma continuação. Já o Richard Donner, que era o diretor, falou que alguns atores não tinham interesse em retornar para uma sequência. Mas em 2010, com um documentário que era dos bastidores que foi lançado, o diretor falou que isso ia acontecer. Que era uma coisa que eles estavam tentando há muitos anos já. Provavelmente vai ser um músico Broadway. No processo de fazer isso, nós colocamos isso juntos. Quando eu digo colocar isso juntos, nós contratamos um diretor, escritor e músico. Em 2014, ele disse que tinha uma sequência que já estava em andamento. Mas aí vem o outro lado, né? Porque em 2020, o Steven Spielberg, numa reunião, falava que a cada dois anos eles conversavam sobre isso. Vai ter, não vai ter. Vamos fazer, não vamos fazer. Mas que acabou que o negócio nunca saiu do papel. Ele até conta que, na verdade, o que acontece é que eles sempre tentam trazer uma história, mas que nenhuma história fica melhor do que a história original dos Goonies. Talvez algumas coisas precisem ficar só com a história original mesmo. Até pra não dar aquela falsa esperança e estragar alguma coisa, né? E em 2021, o Heldon falou que não tinha chance nenhuma de uma sequência acontecer. A Fox até encomendou um remake pra esse filme começar a escrever. Aí depois também falou que não ia pra frente e o negócio esfriou de vez. Mas eu acho que tem poucas chances de acontecer mesmo, porque infelizmente o Richard Donner faleceu, que era o diretor original que tinha essa, vamos dizer, essa ideia e essa magia por trás. Eu acho que fica difícil sem trazer todo mundo de volta. Mas vamos ver onde que esse pessoal que trabalhou na produção tá hoje em dia, né? O Sean Austin, que era o Mickey, fez o Sam em Senhor dos Anéis, que acho que foi o papel mais marcante dele. Ele participou em outras produções, mas o mais marcante mesmo é o Sam. Ele também fez o Bill em Click, aquele filme de 2006 com o Adam Sandler. E o último filme dele foi em 2023 com o Holiday Twist. Ah, e ele também participou de Stranger Things, né? Lá do Netflix. O Josh Brolin, que foi o Brandon Walsh, esse aí, nossa, ele rodou, viu? Que eu não sei se você sabe, mas ele foi o Thanos, no series lá da Marvel, do Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Ele também fez Homem de Preto, que ele foi o Agente Car Jovem. E o último filme dele foi Duna, de 2021. Você luta quando há necessidade. A vontade não importa. Agora lute. Derrotei você. É. Mas olha, milordi, você morreria também. O Corey Feldman, que foi o Bocão. Depois disso, o filme mais conhecido dele foi Garotos Perdidos 1 e 2. E o Jeff Cohen, que era o gordo, ele desistiu da carreira artística. E ele se tornou advogado e ajudou um ex-goony a fechar um contrato muito bom pra fazer bastante sucesso e até ganhar um Oscar. Que foi o Ke Rui Kwan, que fez tudo em todo lugar ao mesmo tempo de 2022, que foi um filme super premiado. Mas ele também se tornou mestre em artes marciais e coreografou parte dos X-Men, aquele filme lá dos anos 2000. Ele também fez Indiana Jones naquela época. Ele era um ator bem requisitado. A Martha Plimpton, a Steph, continuou atuando, mas não teve nenhum filme conhecido nos próximos anos. A última coisa grande que ela fez foi A Lista Negra, de 2018. A Kerry Green, que foi a Andy, fez alguns filmes, mas a participação mais famosa dela foi na série Law & Order, em que ela fez a Michelle. O John Matusaki, infelizmente, faleceu. Ele foi o Slott. Ele fez alguns filmes nos anos seguintes, mas morreu em 1989. Ele teve uma parada cardíaca depois de uma overdose. E, no final das contas, eu acho que mostra bem que nem sempre a gente precisa de um super investimento, um filme revolucionário, para ele ser bom. Porque um feijãozinho com arroz bem feito, nossa senhora, é bom demais. E eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas só de ficar lembrando coisas sobre o filme, eu já fui tendo mais certeza que ele é um dos melhores filmes que a gente já teve na nossa infância. É um filme que tem gosto de aventura. Um filme que tem gosto de sessão da tarde. Um filme que, com certeza, vai funcionar em qualquer época que ele tiver cena assistido. Que, com certeza, não é o melhor filme de todos. Mas é um filme perfeito para a proposta que ele tem. Tchau, Willy. Obrigado. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você curtiu, já deixa um like, se inscreve no canal e vai ver os outros vídeos que estão aparecendo aqui. Eu acho que você vai gostar bastante. Bom, vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus.